Bem, nessa questão vamos ver dois exemplos de progressão aritmética, onde ele pede o próximo termo. Os quatro primeiros termos da progressão é dada por . Qual é o quinto termo dessa sequência? Numa progressão aritmética, nós temos uma razão entre o primeiro e o segundo termo, que deve ser a mesma entre o segundo e o terceiro, e o terceiro e o quarto, e o quarto e o quinto. De 8 para menos 14, de menos 8 para menos 14, nós vimos que nós subtraímos 6. Então, 8 menos 6, menos 14. 14 menos 6, menos 20. Menos 20, menos 6, menos 26. Temos 1, 2, 3, 4 termos. Qual será nosso próximo termo, nosso quinto termo? Nosso quinto termo será menos 26, menos 6, que vai resultar em menos 32. Portanto, a nossa resposta é menos 32. Vamos ver outro exemplo. Neste próximo exemplo, nós temos os cinco primeiros termos de uma progressão aritmética. É dada por 2, menos 1, menos 4, menos 7, menos 10. Qual é o sexto termo dessa sequência? Ora, primeiro vamos ver a razão. Para vermos a razão, nós podemos fazer a subtração entre menos 1 e menos 2, para ver de 2, quanto é que ele tirou para chegar em menos 1. Então, é menos 3, ou seja, ele está subtraindo 3. Então, é menos 3, menos 1, menos 3, menos 4, menos 4, menos 3, menos 7, menos 7, menos 3, menos 10. E o próximo termo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, o sexto termo vai ser menos 10, menos 3, que será menos 13, como queremos demonstrar.